Essa dinâmica que vocês irão ver foi realizada em 2017. Ela tem como objetivo, pessoal, trazer uma maior empatia dos profissionais da área mediante o contexto de banho e tosa. Sempre que eu posso e quem me conhece sabe, eu realizo em meus seminários não só essa dinâmica como outras. O resultado dessa dinâmica, bem, se eu fosse vocês eu não deixaria de ver o vídeo a seguir. Nunca vi cachorro de óculos. Mera temperatura. Acho que é pra você tirar o outro. E aí Obrigado. 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 Ele não deixa fazer as palmas de comprasse. Segura, segura, segura. Ah, tá pensando aqui, ele vai vir a segunda vez só. E agora, pra cortar as unhas, com comprasse? Pode segurar? Pode segurar. Olha o que vocês fizeram agora. O que você sentiu? Fala aí, o que você sentiu? Queria matar você. Eu vou ver quem fez e ó... Gostaram da dinâmica? Gerou angústia? Gerou emoções em vocês? Pois é, esse é um dos objetivos. Por quê, pessoal? Quantos cães não são diariamente tratados dessa forma nos pet shops? Por conta da já sabida mecanização e do pensamento de linha de produção. Visando sempre a quantidade e não o bem-estar. Olha, o mercado já mudou. Precisamos pensar mais em bem-estar. Vocês perceberam outra coisa? Que a primeira emoção que gerou no Glauber foi a raiva? Talvez ele só não tenha sentido medo porque ele sabia que se tratava de uma dinâmica. mesmo não sabendo como ela se daria. Mas e os cães, né? Quando, mediante estímulos aversivos, os cães vão emitir vários sinais de estresse e desconforto. E qual que é o objetivo disso? De comunicar a gente. E eles acabam sendo sistematicamente ignorados. Aumenta-se, então, que probabilidade, pessoal? Do estresse ou de comportamentos agressivos, reativos. No sentido de cessar os estímulos aversivos que estão sendo realizados nele. Dessa forma, ele não está sendo agressivo ou reage porque ele é dominante, porque ele é mimado ou porque é a raça que é assim. Porque esse é o discurso que eu vejo constantemente dos tosadores justificarem. E, com base nisso, eles ficam falando. É dominante isso, aquilo. Na verdade, pessoal, isso é um grande engano. E não explica nada. E não ajuda em absolutamente nada. Inclusive, em intervenções. Não ajuda em nada. Então, se atentem à mecanização realizada na escovação, no desembolo. Onde, na maioria das vezes, elas são realizadas de forma rápida e bruta. Se atentem também no manuseio, na proximidade do secador, do soprador, o tempo de exposição e como todos os estímulos são apresentados ao cão durante o processo. É muito importante que, através dessa dinâmica, todos os profissionais possam aumentar a empatia em relação aos cães do banho e tosa. E nem que seja minimamente, mas refletir na necessidade de um manejo de baixo estresse. Haja visto que muitos cães vêm a óbito durante o banho e tosa. Sim, vêm a óbito e tem pesquisa que traz esses dados. Por isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou aqui, sim, para ajudar cada vez mais os profissionais da área que queiram ter o conhecimento necessário para praticar em Lois Fest. Então, contem comigo sempre. Grande abraço a todos e vamos que vamos, pessoal! Valeu! Tchau!